Música Colocar a mão no seu coração Hoje de manhã ouvimos Tanto sobre o amor de Deus Deus tão grande, tão tremendo Que quis nos criar Que quis fazer Que quis nos transformar a cada um de nós Deus tão maravilhoso Que faz tudo com propósito Esse é o nosso Deus Esse é o teu Deus Misericordioso Misericordioso, compassivo, paciente e benigno Deus que te ama como um filho Misericordioso, compassivo, paciente e benigno Deus que te ama como um filho O que posso eu dizer Vou ser Vou ser queira as mãos diante de ti E te agradecer Deus misericordioso Deus misericordioso, compassivo E ainda que eu falha Me espera Bendiga o Senhor querido E ainda que eu falha Deus que me deu ordem Deus que me deu ordem Deus que me deu ordem a sua alma Eu vejo como um Davi Eu vejo como que Davi Batesse no próprio peito Sabe aquele dia que você acorda Como foi dito hoje de manhã Não é uma ordem Não é uma ordem para só quando tudo está bem Mas pelo contrário Eu acho que o rei Davi estava tão abatido Que ele batia no próprio peito Você pode bater no seu próprio peito E dizer Minha alma Bendiga ao Senhor Bendiga ao Senhor Diga comigo e tudo Que há em mim Bendiga O seu santo nome Você pode aplaudir ao Senhor Por ele ser bom Ser o nosso Deus Oh misericordioso Misericordioso, compostivo Paciente e benéfico Deus que te ama Como um filho O que posso eu fazer? Só posso te adorar Adore Adore